Não confundas o meu jeito rude, de quem parece já está minguando. O mundo é igual ao outono, penso, ensina a gente a continuar guapiando. Não me venhas com propostas novas, sei o que faço conservando o tino. Aprendi que por mãos estranhas, o rumo é outro e não se faz destino. Faço o charque, guardo canha, tenho doce, bom cavalo, erva nova e seu poço. Pegue o prato, não se acanhe, vá servindo. Mesa posta, nada alheio, é tudo nosso. Mesa posta, nada alheio, é tudo nosso. Vejo o rebanho que está crescendo no ventre fundo destas invernadas. Mesmo que queiram me entregar não vou, aprendi lições nestas campereadas. Venho da era da semente pura, me fiz gaúcho por abrir caminho. Com braços fortes conquistei querências, com guitarra e canto afastei espinhos. Faço o charque, guardo canha, tenho doce, bom cavalo, erva nova e seu poço. Pegue o prato, não se acanhe, vá servindo. Mesa posta, nada alheio, é tudo nosso. Mesa posta, nada alheio, é tudo nosso. Mesa posta, nada alheio, é tudo nosso.